. Namoro fica sério. Sergi e o Guizé e Bianca Bin estão morando juntos. Sergi e o Guizé e Bianca Bin negam, mas realmente estão namorando sério. E agora os protagonistas de outro lado do paraíso estariam morando juntos. . As informações do Jornal Extra. . Mas o outro lado do paraíso, perdi o grande amor da minha vida, diz Bruno ao ver Raquel e Radu juntos. . . De acordo com a publicação, os pombinhos, que engataram a Fair nos bastidores do folhetim de Carrasco, têm dividido o mesmo apartamento, localizado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. . . No entanto, nenhum dos dois se manifestou sobre o assunto, pois preferem manter a descrição. . . Apesar de não terem assumido o relacionamento publicamente, Bianca e Sergi o são vistos juntos com frequência. . . A última aparição foi em janeiro, durante um show de Chico Buarque. . . . Mais próxima temporada de Mister Brawl é tratada como a última nos bastidores da Globo. . De acordo com informações do Jornal Extra, eles foram bem discretos, e não negaram os pedidos de selfies dos fãs na ocasião. . Mas posaram separados. . . Mas com arrebatamento, Apocalipse bomba e bate recorde em várias semanas. . Para quem não sabe, os protagonistas de O Outro Lado do Paraíso estão namorando desde novembro. . Eles, no entanto, nunca assumiram publicamente. .